Meus irmãos O sol escurecerá Não dará mais brilho à lua Vai ser grande lamentação Vai ser dia de amargura Os que são filhos de Deus Procuram viver na luz Os que se presidiam Para o céu ele concluiu O dono desta promessão É o meu querido Jesus Que só vai levar os salvos Que viverem em sua luz